Rainha Maqueda, o rei Salomão não pôde comparecer pra falar com a senhora nesse momento. Por conta do compromisso com os demais reis. Mas ele a convidou pra assistir a apresentação com o rei Sisaque. Apresentação? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra. Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Ambareis do reino de Itabau à sua disposição. É uma honra conhecê-lo. Ai, Maqueda. Eu sou o mar. É ex-alaxia. Vamos ver se esse sorriso vai acontecer. Vamos ver se esse sorriso até o final. Vamos ver se esse sorriso até o final. É impressionante. O tamanho do senhor é. Só que não é metade dele. E você para casa. Dá conta de atendê-las? Se precisar de ajuda. Você é o melhor, Salomão. Vai, meu lindo. Nunca subestime o reino de Zé. Não se preocupe. Não se preocupe. Afinal, um homem que se acha Deus não pode se dar uma luta. Nunca subestime o reino de Egito. Se uma falsa vitória te deixa feliz, aprecie seu momento. Ele parece tão diferente daquele homem que conhecemos. Eu me pergunto se ele está fazendo isso para me imponer. Ou se realmente é tarde demais. Sabe qual é o seu problema, Salomão? Hum? Você não sabe perder. Se você diz... Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Com todas essas princesas... É uma pena que nenhuma tenha te dado para o filho. Que desperdício. Essa é uma questão de tempo. Se você diz... Eu agradeço a presença dos reis, príncipes, minhas esposas. Fiquem à vontade. Divirtam-se. Descansem. Refresquem-se. E logo mais daremos início à nossa festa. Então foi aqui. Sim. Foi justamente aqui que eu falei com Deus Israel pela primeira vez. Tandara, você me dá um tempo. Eu preciso falar com ele mais uma vez. Claro. Meu senhor, me mostra qual é a tua vontade. Será que fiz certo em vir? Não estou reconhecendo, Salomão. Se alguém gerar cem filhos e viver muitos anos e sua alma não se fartar do bem e não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada, não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que aquele que viveu, mas não desfrutou do bem. Aizar? Aizar? Aizar, eu trouxe os aviamentos para terminar a roupa do rei. Perdão. Perdão, meu rei. Eu combinei com aizar de fazer uns ajustes finais na roupa do senhor. Eu volto mais tarde para terminar. Discença, Vossa Majestade. Salomão. Rei Salomão. Todo o trabalho do ser humano é para sua boca, só que o seu apetite nunca se satisfaz. Qual vantagem tem o sábio sobre o tolo, então? Ou o pobre que sabe como viver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Tudo vaidade. Correr atrás do vento. Rainha de Sabá. Você é o? Sacerdote Jônatas. O que a senhora faz aqui? O rei Salomão sabe que... Não. Eu quis vir. Precisava falar com o Deus de Israel. Como eu posso ajudá-lo? Não se preocupe. Eu sou bem mesmo falar com Deus. Mas a senhora... A senhora deve ter algum pedido em especial. Talvez eu possa fazer umas orações mais especiais, próximo ao templo. Não entendi. Por algumas moedas de prata, eu posso fazer uma oração mais... Mais específica. Talvez, algum desejo que queira realizado. Mais poder. Verdeiros. Você não tem vergonha. Não se compra as bênçãos de Deus. Eu faço ofertas por quem ele é. E não pelo que ele pode me dar. Eu faço ofertas por quem ele é.